Cécile Lewis não refletiu apenas sobre o comportamento do ser humano ou sobre o cristianismo, mas ele refletiu muito também sobre a Bíblia e reflexões sobre Salmos. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, o nosso quadro mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei com Amor, e quando eu apareço por aqui é sempre com novidade do universo de Cécile Lewis. E hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, diferente de tudo que eu já li do autor. Realmente parece que ele abriu uma nova categoria nas categorias de livros dele. Esse livro foi lançado em fevereiro de 2023, na edição especial pela Thomas Nelson Brasil, e fiz minha leitura agora, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque aqui é cheio de novidade. E já deixa o seu like agora, porque eu prometo para você que essa resenha está 10 de 10, assim como um livro é 10 de 10 também. Então se inscreva no canal, já deixa o seu comentário para subir a relevância também, e para a gente te conhecer melhor. E, se você ainda não conhece o Falei com Amor, eu te convido a conhecer. Tem o link aqui abaixo, e por lá a gente conversa bastante sobre vários assuntos, incluindo o C.S. Lewis também. Então, bora conversar dessa obra muito diferente e que eu gostei demais. Se você reparar, essa capa é muito singela, muito doce, bem delicada, diferente de outras capas que vêm em tons neon, super forte, né? E aqui nós temos, então, uma harpa de lira, que combina muito com os salmos, com certeza, e temos o arabesco aqui de praxe. O tom aqui de trás da capa, que é dura, assim como toda edição especial, é um tom de cinza, então ele ficou bem doce, assim, um livro bem simples, mas que é bonito. Aqui do lado, então, nós temos a padronagem, assim como toda edição especial, e aqui atrás o arabesco também. A lateral é terra cota, acompanhando o livro, e é um livro muito bonito e super fininho, como vocês podem ver. Ele conta com 140 páginas, mas tem apêndice, tem bastante observação, e eu achei o livro muito fácil de ser lido. Algo que eu reparei nessa edição é que a letra, a fonte dele é levemente menor, então temos mais texto por página do que os demais livros. Percebi também que o espaçamento entre linhas está um pouquinho menor nessa edição aqui. O livro foi publicado pela primeira vez em 1958, em inglês leva o mesmo nome do que em português, Reflexões sobre Salmos, e ano passado, então, no mês de fevereiro, chegou ao Brasil. Nós temos uma introdução pelo próprio C.S. Lewis defendendo o seu livro, e isso é muito comum. C.S. Lewis sempre faz uma introdução às suas obras, explicando o porquê aquela obra é importante de ser escrita, e tem relevância na temática que ele aborda. Então, nessa introdução, o C.S. Lewis ressalta que ele não é um pesquisador, ele não é um filósofo, ele não é um historiador especialista em Bíblia, ele é um leigo, e que justamente esse foi o motivo de escrever essas reflexões, porque como leigo, talvez ele possa ajudar melhor pessoas que são leigas assim como ele. Um argumento muito bacana que ele usa é da relação professor-aluno, que muitas vezes, quando o aluno sente alguma dificuldade na matéria, no conteúdo, e vai perguntar para o professor, é muito comum que o professor derrame muito mais informação do que antes, ou até mesmo informações repetidas, e que isso deixa o aluno ainda mais confuso. Porém, quando um aluno resolve explicar o conteúdo para outro aluno, ambos se entendem, o linguajar é o mesmo. Então, dessa mesma forma em que aluno-aluno pode se ajudar ali no conteúdo, um leigo de Bíblia pode ajudar o outro leigo também. Logo no início, Lewis já diz também que Salmos pode ser um livro muito agradável de ser lido, já que é um livro poético, e nele nós encontramos muitas expressões que utilizam do paralelismo. Paralelismo é um conjunto de informações e de expressões que somam entre si e que têm o mesmo significado. Logo no início, ele cita, inclusive, Mateus 7,2, que eu vou ler para vocês, para exemplificar o que ele quer nos dizer. Mateus 7,2 diz, Então, dessa forma, a segunda parte do versículo não acrescenta informação à primeira parte. É somente uma concordância, outro exemplo, mas que traz exatamente o mesmo sentido. E que esse paralelismo nós vamos encontrar, e muito, no livro de Salmos. E algo curioso é que logo no início ele também diz que o leitor não vai se deparar em reflexões sobre Salmos com uma obra apologética. E por isso, eu já liguei uma anteninha, porque nós temos, então, uma categoria de livros de C.S. Lewis, que nós chamamos de livros apologéticos. Mas, poxa, se reflexões sobre Salmos não é apologético, é o que, então? Mas, já já a gente conversa sobre isso. E, então, ele adiciona, falando que Um homem não pode estar sempre defendendo a verdade. Deve haver um tempo para se alimentar dela. Porque, muitas vezes, C.S. Lewis passou grande parte de sua vida escrevendo defesas sobre o cristianismo e sobre suas crenças também. Mas, agora, ele quer se alimentar da verdade. E, é lógico que ele sempre traz um ótimo bom humor, como eu lhe disse aqui. Atrevo-me a dizer que não conheço pessoa mais irritante que eu mesma. Vamos falar um pouco sobre a obra. O que é legal no livro é que ele não pega e faz uma análise de Salmo por Salmo ou não faz uma análise de um Salmo específico em si. Mas, ele dividiu os capítulos por temas que foram abordados no livro de Salmos. Então, nós temos, por exemplo, temas discutidos como julgamento, maldições, morte e outros mais. Além disso, ele aborda que, muitas vezes, os Salmos trazem sentimentos à flor da pele. É tudo muito transparente e, muitas vezes, até duro demais. Como o C.S. Lewis, então, abordou sobre temas abordados dentro de Salmos, eu achei bem legal as perspectivas que ele trouxe e que são os pareceres que ele teve como um leitor da palavra. E o capítulo de maldições, ele traz argumentos bem legais, como, por exemplo, que muitas vezes o leitor da Bíblia acredita que os Salmos podem ser duros demais ou conter maldições, um ódio vingativo e que, de forma alguma, esse leitor pode acreditar que, por estar na Bíblia, esse tipo de maldição é algo que nós podemos considerar como algo bom ou como um sentimento a ser alimentado. Mas que, ao nos depararmos com esse tipo de maldição, esse ódio vingativo, nós podemos revelar em nós mesmos o que encontramos em nosso coração. É aquela formação do imaginário de você perceber algo durante a leitura que pode ser aplicada, mesmo que de maneiras mais leves, de formas mais brandas, dentro do seu coração. E, dessa forma, pode meditar a respeito da sua conduta em sua vida também. E, também, para observarmos em como, por exemplo, na Bíblia, você encontra ali um ódio vingativo e as consequências desse ódio vingativo, que, então, o Seth Lewis chama de pecado. Nós podemos observar os frutos deste pecado e, então, aplicar em nossa vida por contraste, não exemplo. E ele diz, então, que essas maldições, talvez, que os judeus aplicavam sobre outras pessoas e clamavam por Deus por uma vingança, mostram, na verdade, que não é que esse homem odiava o seu próximo, mas que ele odiava tanto o pecado que ele clamava por uma vingança e que isso é melhor do que a indiferença no final. Durante toda a leitura, Seth Lewis se coloca em uma posição mais vulnerável. Inclusive, ele conta, no capítulo sobre louvor, que, quando ele era um recém-convertido, essa parte do louvor era algo que ele não compreendia em sua totalidade, porque era tão cobrado que as pessoas louvassem a Deus. Mas que, então, ao longo dos anos, ele foi percebendo que, quando nós admiramos alguma coisa, naturalmente, nós passamos a adorá-la, a elogiá-la. Assim como o homem apaixonado elogia uma mulher, ou quando você elogia um prato de comida, você elogia o bom comportamento de uma criança, isso é natural, é um fruto do amor que você sente. Então, ele passou a compreender o como seria algo natural para ele essa parte de adoração e de louvor a Deus também. Mas que isso foi só depois de um tempo de conversão. Inclusive, ele cita que, quanto mais humilde e mais equilibrada é uma pessoa, mais ela tende a elogiar as outras pessoas. Enquanto uma pessoa que não é segura de si, ou que é egoísta demais, ela não se lembra de elogiar, e não se lembra de adorar e louvar. Vamos colocar reflexões sobre salmos dentro de uma categoria dos livros do autor, então? Eu não sei em qual, porque ele mesmo defende que essa não é uma obra apologética. Certamente, não é uma obra de ficção ou de fantasia. Será que C.S. Lewis abriu, então, uma nova categoria de comentários bíblicos, ou até mesmo de um estudo bíblico que C.S. Lewis quis trazer para nós? Não sei, mas a impressão que eu tive, e de fato é, é que esse livro aqui é muito diferente dos demais. Gostei, e gostei muito. É 11 barra 10, mas isso porque, além do conteúdo ser excelentíssimo, C.S. Lewis escreve muito bem, parece que sobre tudo. Ah, é ficção mitológica? Aqui. É literatura infantil? As Crônicas de Nárnia. É apologética cristã? Toma aqui um monte de obra. E agora, ele escreve um estudo bíblico. Essa é a impressão que eu tive. O que eu gostei muito também, é que aqui, ele é muito transparente a respeito dos próprios sentimentos, e que ele, mesmo sabendo tanto, ainda assim, se chamava de leigo. É uma leitura muito rápida, são 140 páginas, muito fluídas, facinho de ler, mas tem bastante coisa para anotar também. E é lógico que eu deixo esse livraço, livrinho, livraço, de dica para vocês. Mas, se você for colocar no seu carrinho, o que eu, de fato, indico que você faça, é pelo link aqui de associado do TT. Essa é uma forma de você nos ajudar, sem custo adicional para você, mas realmente nos apoiando bastante. E outras formas de nos apoiar estão aqui na descrição. A forma mais fácil, que começa agora, é clicando no like, se você ainda não deu like nesse vídeo, agora é o momento. Se inscreva aqui no TT para não perder as nossas notificações, e ative esse sininho aqui. E deixe seu comentário. Você já leu essa obra? Se você já leu o que você já achou? E se agora, depois dessa resenha, esse livro, está na sua lista de para ler? Já coloca agora, porque é bem facinho, muito gostoso, e é um livro excelente. Se você ainda não conhece Falei Com Amor, te convido a conhecer. Aqui no site, faleicomor.com.br, tem todo o meu trabalho. E, além disso, no Instagram, eu converso com vocês todos os dias. E aí, a gente mata a saudade entre um TT Lewis e outro. Mês que vem, eu estou aqui batendo carteirinha, falando sobre o último filme, de As Crônicas de Nárnia. E, com certeza, eu espero vocês. Tenham uma ótima leitura durante esse mês. Beijo da Gabi. E aí,